Quais são as principais tendências em saúde para um futuro bem próximo? As principais tendências em saúde. Pode incluir uma variedade de avanços tecnológicos, mudanças demográficas, evoluções na prestação de cuidados de saúde e o maior foco na saúde mental e no bem-estar. Vou deixar aqui 10 tendências que podem dar um novo formato no futuro dos convênios médicos. Mas antes não se esqueça, já vai aí deixando o seu like, se inscreve no nosso canal para não perder nenhuma dica valiosa. E agora, começando com a primeira tendência que já está em prática, e a telemedicina e saúde digital. A telemedicina continuará a crescer, permitindo consultas médicas remotas, monitoramento de saúde em tempo real e acesso a cuidados de saúde de qualidade, especialmente em áreas remotas ou carentes. Inteligência artificial e análise de dados. Inteligência artificial será cada vez mais utilizada para análises de grandes conjuntos de dados médicos, diagnósticos mais precisos, descobertas de medicamentos e personalização dos cuidados de saúde. Medicina de precisão. Os avanços na genômica e na medicina de precisão levarão a tratamentos mais personalizados, direcionados às características individuais de cada paciente, permitindo abordagens mais eficazes, menos efeitos colaterais. Realidade virtual e aumentada na saúde. A realidade virtual e aumentada serão cada vez mais usadas em treinamentos médicos, terapias de reabilitação, simulação cirúrgica e educação do paciente. Saúde mental e bem-estar. Haverá um aumento em reconhecimento e abordagem também na saúde mental. Mais investimentos em serviços de apoio psicológico, técnicas de gerenciamento do estresse e programas de promoção ao bem-estar emocional. Medicina regenerativa e terapia genética. Avanços em terapias genéticas e medicinas regenerativas oferecerão novas esperanças no tratamento de doenças atualmente incuráveis, como câncer, doenças genéticas e lesões graves. Blockchain na saúde. Bom, a tecnologia blockchain será usada para garantir a segurança e a privacidade, é claro, dos registros médicos eletrônicos, facilitando compartilhamento seguro de informações entre pacientes, médicos e as instituições de saúde. Foco na prevenção e saúde pública. Haverá aumento no investimento em programas de prevenção de doenças, noção da saúde e educação pública, sobre hábitos de vida saudáveis, visando reduzir a incidência de doenças crônicas. Saúde móvel e dispositivos vestíveis. Dispositivos vestíveis e aplicativos móveis continuarão a se desenvolver, permitindo que as pessoas monitorem sua saúde, atividade física e bem-estar de forma contínua e personalizada. Colaboração interdisciplinar. O futuro da saúde dependerá cada vez mais da colaboração entre profissionais de saúde de diferentes disciplinas, incluindo médicos, enfermeiros, pesquisadores, engenheiros, cientistas de dados e também especialistas em tecnologia. Essas tendências representam apenas algumas das mudanças e avanços esperados no campo da saúde, à medida que avançamos para um futuro. Está pesquisando um plano que está acompanhando todas as tendências e melhorando a qualidade de vida dos seus beneficiários? Venha falar com o time da corretora mais bem avaliada do Google e aproveite para garantir até 40% de desconto, mais 5% de cashback garantido, no valor da primeira mensalidade, na contratação do seu convênio médico. Pare plano de saúde. Compare, contrate e economize para sempre. em planos de saúde. 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 em planos de saúde.